Eu vou lhe dar a decisão Mortei na balança e você não pensou Mortei na vermelha e você não passou Mora na filosofia pra que rimar amor e dor Mora na filosofia pra que rimar amor e dor Se seu corpo ficasse marcado por lábios ou mãos carinhosas Eu saberia, orava mulher, a quantos você pertencia Não vou me preocupar em ver Seu caso não é de ver, pra crer Tá na cara Eu vou lhe dar a decisão Mortei na balança e você não pensou Mortei na vermelha e você não passou Mortei na vermelha e você não pensou Mortei na filosofia pra que rimar amor e dor Meu nome é Juliana Eu tô impressionada, se não, nunca tinha feito uma oficina De arte ou de música Tô impressionada com a doçura e a gentileza da Babaia E como ela conseguiu em 3 dias Abranger tanta coisa Seja a fisiologia do canto A interpretação Técnicas mesmo O milagre que foi dito aí É impressionante realmente como ela consegue Arrancar a voz de dentro da gente Eu tô maravilhada Adorei o grupo Foi uma experiência única Que eu não sou nem atriz nem cantora Tô a cair de gaiata nessa Mas tô saindo daqui Maravilhada assim Maravilhada com os colegas Com a Babaia Com a oficina, com a técnica Muito obrigada, só tenho a agradecer